Estou na torcida do Ceará hoje, então eu vou acompanhar 2 a 0 pro Ceará, eu vou lá 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 hoje, hein? Pode zoiurar. Olha que eu quero chum, 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 chum. Eu quero chum, eu quero chum, eu quero chum. Eu quero chum, 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 chum. Que burro, dá zero pra ele. Mais um jogo contra o Ceará, então esse jogo vai ser 1x1. Vocês vão perder lá. O jogo vai ser 1x1. Vocês vão perder lá. Vocês vão perder lá, perder lá. Deixa eu perder lá, tá vendo? Falou, mãe de nada. Se você não quiser acertar seu jogo hoje, você vai conseguir. Eu não acertei já, 3x1 pro Zelo. Vamos saber o que aconteceu, vamos lá na análise de Toledinho em toda a bancada. 978 pagantes, renda de 20 mil reais, assim fica difícil fazer futebol. Tá morrendo, tá morrendo, muito americano. Fica complicado, a torcida da América tem que apoiar mais, então fica difícil até pra cobrar da diretoria, né? Mas o ingresso de 40 reais numa terça à noite é complicado, viu, Toledo? Tem meia, tem só as torcedoras, a torcida pode entrar. Vai para a torcida do Ceará, que lá estava 20. Vamos falar do jogo, gente? É, o América começou melhor, o Ceará é um time fraco, o Leopoldo. É um time fraco, mas faltou o América imprimir um pouquinho mais de ritmo. E aquela reclamação que eu vi, ó, mal posicionamento da ZAC, eu ainda tô com a impressão de que o cara tava impedido. Tava não, tava não. Mas ali, de qualquer forma... Ele tava atrás da bola, atrás do lançamento. Eu acho que não estava também, mas até o gol do Ceará o América mandava no jogo. E um detalhe, a defesa tá muito mal posicionada. Você vê como é que o Wesley Matos vem fazer o combate lá fora e deixa o cara livre no canto. Tem que treinar melhor. E no ataque, tá faltando aquele cara de área, porque o Sávio, ele é muito bom jogador, mas não é aquele cara pra matar. Tanto que o gol do empate foi feito pelo Wesley Matos aí, ó. O goleirão falhou, né? O goleirão saiu errado, né? O Scarros. Graças a Deus. Mas o América já merecia o gol. E no fim do jogo, a defesa do América abriu de vez, Toledo. É, porque tava desesperado tentando o resultado, né? Agora o América precisa organizar mais. Não tô gostando do esquema tático. O América não tá bem distribuído dentro de campo. Falta gente no meio. A defesa tá muito exposta. Aí na hora que vai atacar, tá faltando um homem de área. Mesmo que o América tenha chegado aí com perigo, né? E se o Givanildo insistir na linha de impedimento, vai facilitar bem a vida do adversário. Foi bom você tocar nisso, Fael. Ah lá, ó. Nesse momento aí, o goleiro não podia pegar a bola, porque ela foi recuada. Aí são os dois toques onde o Mancini poderia... E acho que o goleiro, agora eu acho que o Apto pôs a bola muito longe. Ele pegou essa bola lá quase dentro da pequena área. Foi mesmo. Faltou a maldade do América. Ô, Mancini, pô, põe essa bola lá dentro da pequena área, meu filho. É que abre mais o ângulo, né? Mesmo assim, eu acho que o América tem chance de ganhar lá, não pela sua qualidade, mas pela fragilidade do Ceará. E aí, tá impedido. Totalmente impedido. O Cristiano falou que o Cristiano estreou ainda meio confuso, né? Não, o Cristiano muito atabalhoado, tem que ter mais calma. Agora, o que o Fael falou. Ô, Givanildo, linha de impedimento tem que estar treinado demais, meu filho. Não faz isso, não. Deixa a zaga lá dentro da área e eles tiram a bola. Me ajuda, né? O América pressionou, tentou, mas tem time pra ganhar lá. E falta alguém de qualidade pra jogar do lado do Mancini, que às vezes ele faz 80% da jogada e o resto do time não consegue completar. Não, mas eu acho que até o Amorim, o Felipe Amorim e o Tony mesmo podem jogar com ele. Até o Sávio. Mas tem que colocar um cara na área e tem que organizar o time, Givanildo. Organiza melhor. Não tá bom. O time que tava treinadinho no Campeonato Mineiro, tá bagunçado na Copa do Brasil e no Brasileiro. O que que foi, meu filho? Eu fui lá ontem e o mais emocionante do jogo foi uma gincana de sócio que teve um intervalo lá. A gincana é bacana. É, você deve estar totalmente sem programa, né? Porque você ainda é no jogo do time dos outros. Fica na outra torcida. Depois de Bayern e Barça... E aí, de botar a gincana, você quer dar meu lugar, né? E aí, de botar a gincana, você quer dar meu lugar.